De novo, não gravou direito. Aqui, ó. Estou aqui na televisão tentando ver a chamada Claro TV. Claro TV. Isso vocês estão vendo ali, ó. Aguardando sintonia. Código 20, por favor, retire o seu receptor da tomada. Reconecte após 10 segundos. Eu retiro, deixo, torno ligar, espero 10 segundos, espero uma hora, espero uma noite inteira. E de vez em quando ele dá a graça dele. Então eu acabei de fazer esse sistema aí de desconectar. E aconteceu isso aí. Então se eu tentar pegar outro canal, olha lá, Band News, não está pegando nem, não está pegando nem o que se pegaria com a TV. Nath Gel, não pega. Não está pegando nem o que se pegaria numa TV, digamos assim, os canais que se pegam com uma TV, uma antena comum. Então, eu acho que não temos, na verdade, nenhum fornecedor de TV a cabo no Brasil. E eu estou, infelizmente, hoje com essa porcaria aqui de que se chama Claro TV.